Jeremias Capítulo 19 O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos e fosse ao vale de Ben e Non, na entrada do portão dos Cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta a mensagem que iria me dar. Deus me mandou dizer o seguinte. Reis de Judá e povo de Jerusalém, escutem o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que o virem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá, sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com sangue de pessoas inocentes e construiu altares para o Deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para isso, não falei disso e nunca pensei nisso. Por isso eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Nom, e sim Vale da Madança. Neste lugar, destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei que os inimigos os derrotem e os matem na batalha. Darei os corpos deles com alimento para as aves e as feras. Destruirei esta cidade de modo tão terrível que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo e mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte Como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado Assim eu quebrarei este povo e esta cidade Os seus mortos terão de ser enterrados até mesmo em Tofete Mas não haverá outro lugar para enterrá-los Tratarei esta cidade e os seus moradores assim Farei com que ela fique como o vale de Tofete Sou eu, o Senhor, quem está falando As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá Ficarão imundas como o vale de Tofete Também ficarão imundas todas as casas onde queimaram incenso no terraço para adorar as estrelas E onde derramaram bebidas como oferta a outros deuses Então voltei de Tofete Onde o Senhor me havia mandado anunciar a sua mensagem Fui ao pátio do templo Fiquei de pé ali E falei a todo o povo Que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel Tinha dito o seguinte Vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo Por isso farei cair sobre esta cidade E sobre todos os povoados vizinhos Toda a desgraça que prometi Toda a desgraça que prometi